A receita é de um doce de leite em pó, mas é parte do tratamento dos pacientes com doenças como depressão, bipolaridade e esquizofrenia e que estão internados nessa clínica psiquiátrica de Aparecida. Ajuda a se sentirem úteis, interagir, ter higiene e numa melhoria da alimentação. Um ponto muito importante é a autonomia, né? Porque ali no grupo eles se sentem úteis. Então isso é muito importante para o tratamento deles, que ali eles que vão cozinhar, eles que vão lavar aquela louça. E são coisas que às vezes no cotidiano eles sentem falta, que antes de vir aqui para a clínica eram coisas que às vezes eles só não estavam mais fazendo. Lavar uma louça, ter o desejo de cozinhar para a família, ter o desejo de cozinhar até para ele mesmo, para o paciente. Às vezes eles perdem isso com o quadro da doença e aqui eles vão resgatando isso. Em terapias assim, tem paciente que vira professor, como esse que tem talento não só para doces, mas para a culinária árabe. Eu aprendi com minha avó, com minha mãe, ensinei meus filhos e alguns amigos e sempre estou fazendo assim, comida árabe, eu gosto de cozinhar. É um dom, né? O doutor Matheus é o diretor técnico da clínica e conta que a atividade pode parecer simples, mas ela traz pertencimento, sentimento de capacidade, já que muitas vezes as doenças mentais não são compreendidas, principalmente por quem não tem conhecimento do assunto. Um dos grandes desafios do tratamento da doença psiquiátrica é a gente lutar contra esse estigma, contra esse preconceito. Não é uma nem duas vezes que a gente vê, não, você só está preguiçoso, você não faz é porque você não quer, você está precisando de um lote para você capinar. Então essas pessoas, elas chegam realmente com a autoestima muito baixa. Então a partir do momento que eles se organizam e conseguem ver a sua produção, isso é muito gratificante. A gente fala desse empoderamento, né? Que isso aí tem dimensões muito maiores fora daqui da clínica. São diversas atividades além da culinária, nesse processo de recuperação que dura em torno de 30 dias. A gente tem grupos de psicologia, grupos de educação física e sempre, não é só um fazer, é assim, sempre tentando desenvolver uma habilidade ali que está adormecida ou até fazendo com que esse paciente ganhe mais uma habilidade. Às vezes o paciente chega, nos primeiros grupos que ele participa, ele às vezes não comunica tanto com os outros integrantes, ele às vezes não quer participar ativamente ali daquela receita, não quer participar ativamente daquele grupo. E conforme vão passando os dias, ele já quer trazer uma receita, ele já quer ser aquele protagonista ali de ensinar os outros participantes. Esse é um tipo de terapia em que os pacientes são protagonistas de todo o trabalho. E eu tenho a missão de verificar se tudo deu certo. Não é claro que deu certo, mas é claro que tudo isso é desculpa para eu provar um dos vários docinhos de leite que eles fizeram aqui, de leite em pó. Parabéns! Muito bom! Todos merecem muitos aplausos. E assim, numa simples aula de culinária, é possível aprender que todo mundo tem uma história de vida e sabe algo doce para compartilhar. A doença que eu tenho sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido. Então, eu estar dividindo, compartilhando o que eu sei com outras pessoas, está me ajudando também.